Maguda de D7, retoca a bandeira, retoca a bandeira DTMG, um, brabo dos bravos Ela fica dentro da caverna e ela não sai pra nada Ela fica dentro da caverna e ela não sai pra nada Ela só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Ela fica dentro da caverna e ela não sai pra nada Ela fica dentro da caverna e ela não sai pra nada Ela só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara e dá uma mamada